Após visitas em propriedades rurais de todo o estado, os alunos da turma do curso técnico em fruticultura EAD organizaram a primeira edição do Polifruti no dia 13 de janeiro. O evento reuniu produtores e empresas do ramo para debater assuntos como o manejo do solo, irrigação e a importância do cooperativismo. A gente teve vários passos para chegar até a realização do evento de hoje. Então, nós tivemos que fazer visitas às propriedades, onde cada um de nós residíamos, a gente fez visitas em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul e depois a gente trouxe as demandas dos agricultores para a sala de aula. Na sala de aula a gente discutiu sobre essas demandas e elaborou o evento de hoje, voltado especificamente para resolver os problemas do agricultor, com questões próprias deles. Nesse evento, como tem produtores, é uma forma da gente levar aquele conhecimento que a gente está desenvolvendo na Universidade, que a gente montou dentro de uma empresa e que está transformando isso no negócio, levar direto ao produtor. O produtor ele vê o impacto das coisas que estão sendo desenvolvidas e ele tem acesso ao conhecimento que está sendo desenvolvido. A função da Universidade é causar um impacto social, né? Então, a Universidade indo até a comunidade e a comunidade chegando até a Universidade, a gente tem essa troca, que é a troca de saberes. Saberes teóricos, saberes práticos, conjugado com isso todo mundo aprende um pouquinho. A gente sempre adquire mais conhecimento porque a plantação das vindeiras é sempre um aprendizado e sempre a gente está aprendendo mais. E é bom ouvir a doutora essa sobre o solo, falou ali. Eu fazia antes de três em três anos análise de solo. Agora eu vou fazer anualmente porque tem muita perca nesse intervalo aí. Trocar ideias, trocar logística de comercialização, novas oportunidades é muito importante para o agricultor. Assim, nós podemos dividir experiências e promover também futuros mercados e futuras parcerias. O curso proporciona conhecimento técnico sobre uma importante fonte de renda para todas as regiões do Rio Grande do Sul. O estado é o maior produtor nacional de uva, pêssego, figo, pera, nectarina, kiwi, amora, mirtilho e azeitonas. Quando a gente olha a fruticultura, nós olhamos sempre no nosso curso em três, eu não diria modelos, mas três tipos principais de fruticultores. Nós temos aquele fruticultor de autoconsumo, ele quer ter umas plantas em casa para consumir e ter umas frutas de qualidade. Tem aquele fruticultor que quer produzir para comercialização, mas em pequena escala. Então ele tem lá 500 pés de parreira, 100 pés de figueira e ele entra no mercado, mas não talvez com a regularidade. E tem aquele produtor mais comercial que trabalha com grande escala. Então qual é o nosso desafio num processo de formação? Atender os três públicos. Nós ganhamos com isso e o agricultor que depois, porventura, for atendido por um estudante desses, ele vai ter uma adequação melhor de um trabalho para a realidade dele. A primeira edição do Polifruti teve a parceria do Colégio Politécnico da UFSM, organizações de extensão rural, empresas públicas e privadas, além de cooperativas de todo o Estado.